Deitado em uma rede Aquele tempo de criança lá na roça Onde eu vivia bem contente a brincar Em pensamentos eu revi minha casinha E o flamboyant soltando flores no quintal Aonde a tarde se juntava aos passarinhos Cantando em coro num bonito festival Casinha de palha Terreno de chão Onde eu brincava sem pensar em nada Sem preocupação Casinha de palha Terreno de chão O tempo passou E você ficou na recordação Hoje distante do meu pedaço de chão Não vejo o gado ruminar nos trabuleiros Não vejo a lua quando nasce lá na serra Nem osso galo bater asas no fuleiro Não ouço mais o cantar da passarada Nem o gemido do velho carro de boi Nem o ponteio de uma viola sertaneja Nas belas tardes daquele tempo que foi Casinha de palha Casinha de palha Terreno de chão Onde eu brincava sem pensar em nada, sem preocupação Casinha de palha, terreiro de chão O tempo passou e você ficou na recordação Casinha de palha, terreiro de chão O tempo passou e você ficou na recordação O tempo passou e você ficou na recordação O tempo passou e você ficou na recordação